Olá meus amores, tudo bom com vocês? Comigo tudo bem? Graças a Deus e cá estamos nós para mais um vídeo e o vídeo de hoje, perfume do sábado. Hoje foi um sábado maravilhoso, consegui fazer o que eu precisava fazer e foi um dia tranquilo. Hoje me deu uma saudade, gente, de um perfume que fazia tempo que eu não usava um perfume bem batido, já foi febre, mas hoje ele está quase esquecido e isso é uma injustiça porque ele é um excelente perfume. Eu sou Yolanda Ferreira, vocês estão no canal Siga Esse Cheiro e eu sou muito grata por vocês estarem seguindo e vamos continuar seguindo, né gente? E vamos para o vídeo que hoje é um review de uma resenha que eu já fiz há bastante tempo E o perfume é uma delicinha, gente. De quem que eu estou falando? Aguenta aí, comente, compartilhe Se não for inscrito, se inscreva no meu canal porque todo dia que eu vir aqui eu vou, ó, mandar beijo para você dizer que eu amo você e que você é muito importante para o nosso canal. Vou fazer isso sempre porque é o que eu faço com todos que já estão aqui, que são mais de dois mil amigos Vem fazer parte dessa família cheirosa Então, agora eu vou te apresentar a belezura que eu estou usando hoje quer dizer, estou usando desde ontem Tommy Grove Gente, esse perfume, chegar de perto Peraí Tommy Grove Esse é um floral Maravilhoso Ele me chegou de uma maneira muito especial aqui na coleção Quem me acompanha sabe Eu fiz uma troca A pessoa pegou dois perfumes de uma marca bem baratinho E trocou com esse daqui Com o Halloween De Jesus Del Pozo Porque ela não gostou E eu falei, amiga, mas esse perfume seu é muito caro Ela queria trocar em um só Aí eu falei, não Vamos trocar dois Por dois Troquei dois nesse aqui E troquei dois no Halloween Ela falou, se você não ficar com esse perfume Eu vou abrir e vou jogar no vaso Porque eu não gostei desse cheiro Para você ver como que é o aroma, né? Mexe mesmo com a gente Eu, assim Eu fiquei preocupada, né? Porque foi um presente que ela ganhou E era caro Mas eu fiquei feliz porque eu queria muito um perfume desse O meu eu uso do Quanta Gota Vocês podem ver que tem cinco anos Por aí que eu tenho esse perfume E ele ainda está aqui Eu tenho pena de gastar ele Porque ele é muito gostoso E tem essa carga emocional, né? Essa troca e tal, enfim Tommy Girl Da Tommy High Figure Ou Hill Figure Já é um coroinha, né? Ele é de 1996 Muito gostoso É um floral frutado E que floral, gente Saída fresca Bem frutadinha Tem uma flor de macieira Ele tem canélia Ele tem mandarina E a Groselha Preta Que é o Yuzu, né? Que o pessoal fala A Groselha Preta Ela dá aquele toquezinho Cítrico na fragrância Aquele meio azedinho Muito gostoso E aí ajuda no frescor No coração Ele tem um apanhado De notas Essa empresa Ela não economizou Nas notas desse perfume Viu? Notas bem importantes Notas diferentes Que a gente quase não vê em muitos perfumes Por exemplo A Madre Silva Eu não vejo Madre Silva Em qualquer perfume Ele tem toranja Ele tem rosa Lírio Ele tem hortelã Que dá também um frescor E tem a violeta Que a violeta Ela dá um ar sóbrio no perfume E ele tem um toquezinho sabonetado Eu sinto Que é da rosa E de uma flor Que tá aqui no fundo Que é o jasmin Eu amo A nota de jasmin Amo, 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 amo Ele tem magnólia Magnólia Ele dá Pra mim a magnólia Ela traz uma seriedade ao perfume Sem pesar E gente Esse é um floral Ele é um perfume de verão Na minha opinião Ele é um perfume de verão Mas Ele tem couro Acredita? Tem Ó No fundo Ele tem Jasmine Magnólia E ele tem couro Sândalo E cedro Não é um perfume meloso Pra mim Todo perfume que tem cedro Não é meloso Tem um toquezinho seco Ele tem um assabonetadozinho Que não enjoa Uns acham Que é um atalcadinho Eu já acho um assabonetadinho Porque eu acho A diferença entre o atalcado E o assabonetado O atalcado Dá uma coçadinha No meu Nariz E o assabonetado Não dá Gente É um floral Um floral perfeito Perfume de mulher Mas não é qualquer mulher É um mulherão E mulherão Que eu falo Gente É desde adolescência Até 80 anos Eu tenho 61 E uso E eu acho maravilhoso Tem a cara de verão Tem a cara de primavera É um perfume Que você usa Pra ficar cheirosa E pras pessoas Saberem Que você está cheirosa Eu estou falando Que ele exala Bastante Eu estou falando Que ele deixa rastro Eu estou falando Que ele é um floral Marcante Sem pesar Tem aquela sensação De banho tomado Apesar de não ter A almisca Porque eu sempre Associo a sensação De banho tomado Com a almisca Mas não é só a almisca Que deixa essa sensação Nele Ele fixa De um dia pro outro O que fez eu usar Ele hoje Eu usei ele ontem E quando eu fui tomar banho Eu senti ele A noite Eu usei ele durante o dia A noite Quando eu fui tomar banho Eu senti Falei Gente Ainda não estou satisfeita Ainda não matei a saudade Do Tommy Eu vou usar o Tommy De novo Ele lembra O Secret Da Rassass A Rassass É uma casa Que eu não tenho Eu não pesquisei Não sei se a Rassass É uma casa cara Mas pelo que eu vejo Na internet Ninguém falando Deve ser cara Mas eu vou pesquisar Sobre a Rassass Porque já é o segundo Perfume que eu tenho E que lembra algum Da Rassass Me despertou Uma curiosidade Que ele também Lembra O Joy Girl Da Milton Lloyd Que também é uma casa Que eu não conhecia Vim conhecer por causa dele Ele lembra também O Dream More Da Gape O Steel Jennifer Da Jennifer Lox E tem um baratinho Que eu já cheguei a usar Um perfume dessa casa Mas não esse Que é o Doline Doline Via Paris Da Via Paris Parfums Esse é baratinho É importado Mas é baratinho E é um perfume Muito bom Por sinal Os outros que eu usei Eram bons Não eram perfumes Assim Joguei meu dinheiro fora Não É barato Mas é bom A casa Tome Que eu ainda não Fiz um vídeo Sobre o que Eu descobri Sobre a Tome Eu quero procurar Gente Ele é muito gostoso Vou dormir mega cheiroso Com o Tome De novo Então eu usei o Tome A modinha Hora de escolher De comprar um perfume Nem sempre Nem sempre Vejo o Tome Vejo o Tome Uma pessoa Uma pessoa de peso Uma pessoa de peso Eu continuo ali Se não é Eu deixo pra lá Não falo mal Mas também não volto mais O que vocês acharam Do perfume Do sábado Eu amei Gente amei Mas chega né Domingo É dia de aroma De domingo E eu vou escolher Um perfume Bem inusitado Pra usar Não sei se vai estar frio Não sei se vai estar quente Eu só sei Que eu vou usar Um perfume aí O que vocês acham Não sabemos né Mas com certeza Eu sei de uma coisa Vou usar um perfume bom Vou usar em homenagem A vocês Aroma de domingo Amanhã Com certeza Fiquem aí hein